O despertar de todos os sentidos, primeira vez Primeiro amor, os olhos vão brilhar e o mundo vai ser lindo, primeira vez Primeiro amor, e quando o coração bater mais forte Feche os olhos e o resto entregue a sorte Deixa, 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 deixa o amor chegar Deixa, deixa, deixa a hora de se apaixonar Deixa, 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 deixa o amor chegar O amor é natural Novos caminhos, novas aventuras, primeira vez Primeiro amor, vão te fazer sonhar Emoções tão puras, primeira vez Primeiro amor Não tenha medo, tua estrela vai brilhar Não tem segredo, deixa o coração levar Deixa, 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 deixa o amor chegar Deixa, deixa, deixa a hora de se apaixonar Deixa, 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 deixa o amor chegar O amor é natural Deixa, 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 deixa o amor chegar Deixa, deixa, deixa o olho de se apaixonar Deixa, 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 deixa 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 E aí, Fernandinha? Fernanda, me deu um presente tão bonito Gostou? Liga, um beijo, assim, o nome da obra é um beijo Tem um beijo aqui e tem coisa que encaixa no meu beijo Um beijinho, né? A sua cara, beijinho, beijinho e tchau, tchau É com ela mesmo E o teu trabalho no Malhação, como é que fica? Continuo fazendo Malhação, vai fazer um ano agora em janeiro Eu tô fazendo a Elô, todo mundo sabe quem é a Elô, não sabe, assiste Malhação Tá bem legal, tô gostando, quero fazer outras coisas também aqui dentro Espero que tudo dê certo, o CD já tá vendo em todas as lojas Eu espero que todo mundo goste E qual o telefone é pra show? 30 8 8 0 4 0 4, é São Paulo 0 prestadora 11, 30 8 8 0 4 0 4 Tá bom, obrigada Obrigada pra você e pra sua princesa que tá cada dia mais linda Obrigada, obrigada mesmo Obrigada, gente, pelo carinho Obrigada mesmo, um beijo pra vocês E agora vamos ver Tchau, tchau